É um jogador realmente nível top, como diz o José Mourinho. Fala, galera do canal do meu timão. Jô novamente na área. Pelo título e pelo vídeo inicial, vocês já sabem de quem vai ser a análise agora, né? A partida do Willian contra o Palmeiras, um jogador que já mostrou ser diferente. Longe ainda de estar 100%. Longe não, mas ainda não está 100%. E mesmo assim, ainda já sobra bem no Brasil. Fez um derby maravilhoso, jogou muito. Deu ótimas arrancadas e a gente vai falar tudo isso aqui no vídeo. Então continue com a gente até o final. Se inscreva no canal, deixe seu like. Deixe aí no comentário o que você achou da partida do Willian, do nosso camisa 10. E me diz aí, será que dá para o Willian ser o melhor jogador do Brasil? Então, agora bora para o vídeo. Bom, galera. Para quem ainda não viu, eu fiz uma análise do Cantijo aqui no canal do meu timão. Da partida do volante. E lá eu mostrei que o segundo jogador que mais recebeu passes do Cantijo foi o Willian. E isso teve uma grande influência na partida dele. Mas, além daquilo, ótimas jogadas individuais do Willian, arrancadas pela direita, pela esquerda. Eu gostaria de começar falando pelo posicionamento. Quem jogou de avançado nesse jogo contra o Palmeiras, quem começou ali como atacante no derby, foi o Roger Guedes. E pelo fato do Roger Guedes ser um cara de muita mobilidade, ele caía muito pela esquerda, muito pela direita. Já adianto também que vai ter análise do Roger Guedes aqui no canal. E aí, por essa movimentação do Roger Guedes abrir alguns espaços. Muitas vezes o Willian, ele virava quase um atacante ali, né? Ele que centralizava. E isso foi muito legal da partida dele. E mostrou que os dois, além de daqui a pouco ter um entrosamento maior com a bola, vai ter também esse entrosamento sem a bola. Caso o Roger Guedes continue como a referência ali, né? E comece como esse atacante. Muitas vezes, pela movimentação, por características, o Willian vai ali também cair por dentro. Já que o Roger vai cair na esquerda, na direita. Então, isso é um ponto muito importante a ser falado. Além dos vídeos que eu vou mostrar, além dos números. Porque mostra a capacidade de adaptação do Willian, né? Ele começa pela esquerda o jogo, né? Já que o Gabriel Pereira estava na direita e o Roger era avançado. Depois, em outros momentos, ele caía pelo lado direito do campo. Em outros momentos, também, ele caía ali, no que eu acabei de falar. Ali, sendo uma referência. O cara jogando mais centralizado. Então, essa variação, né? Essa característica dele de se adaptar em qualquer lugar do campo. Pode ser muito interessante para o Corinthians. E no Derby, especialmente. Ele já mostrou isso. Bom, galera. Para começarmos a falar sobre os lances do Willian. Eu comecei separando esse lance aqui. Que é o lançamento do Cantillo, né? Para o Willian. E aí, o Willian, quando ele estava pelo lado esquerdo, nesse momento do jogo, né? E aí, olha o um contra um, né? A velocidade dele. Ele já faz um domínio orientado, né? Para frente. E aí, ele joga para a perna direita. Acaba finalizando ali. O Everton meio que fisca na bola. A bola bate na trave. E acaba saindo. O segundo lance já é um contra-ataque, né? Arrancada do Willian. Aí, olha como ele passa com facilidade a condução de bola. Aí, ele dá o passe para o Roger Guedes. Ele demorou um pouquinho nesse lance, né? O Roger estava com o joelho impedido. E esse gol é anulado. Agora, já pelo lado direito. Reparem a jogada. Olha o passe que ele dá para o Juliano. E aí, quase que saiu o gol do Corinthians também. Outra vez. Após um escanteio do Palmeiras. Olha a velocidade do Willian para contra-atacar, né? Fazer o Corinthians contra-atacar. E olha esse passe para o Gabriel Pereira. E aí, o GP estava ali em situação de mano a mano. E acaba... A jogada acaba se desenhando por ali. Outra vez. Agora, pelo lado esquerdo. Passa pelo Luan. Passa pelo Patrick de Paula. Recebe a falta. E olha a velocidade. A mudança de direção, né? Muito rápida. A condução de bola. A bola sempre colada ao pé. O Willian realmente tem tudo para ser um jogador diferenciado aqui no Brasil, né? Pode ser o... Com sobras aí, o melhor 10 do Brasil. E quem sabe da América do Sul. É um jogador realmente a nível top. Como diz o José Mourinho. Agora, ele faz o domínio ali, né? Acaba recebendo o tranco do Luan. Falta clara. E olha... Reparem nesses lances, né? Que tem sempre lance na esquerda, lance na direita. Olha essa arrancada novamente. A mudança de direção. Consegue ganhar da bola ali. Infelizmente, é um passo para o Roger Guedes. Mas a velocidade, a mudança de direção. E sempre. Esquerda, direita, centralizado. Onde o Willian estiver, ele vai ser perigoso. Um chute de esquerda aqui também, né? Então, é realmente assim. Um jogador diferenciado aqui no Brasil. Faz o Corinthians elevar seu patamar. Além de, claro, Renato Augusto, Roger Guedes. Enfim. Juliano, Gabriel Pereira, João Vitor, Gil, Fagner. Então, realmente, o Willian vem para somar. Mas é um jogador diferenciado. De todos esses que eu citei no Corinthians. O Willian ali é o cara que, em uma bola, ele pode arrancar, driblar, finalizar. É um jogador muito completo para o Brasil. E tem tudo aí. Como eu falei já várias vezes. Como eu falei quando ele chegou. Como eu falei já nesse vídeo. Tem tudo para sobrar aqui no Brasil. E olha que ainda nem está 100%. Bom, agora trazer alguns números do Willian, né? Que mostram como a partida dele foi boa contra o Palmeiras. Bom, 100% nos duelos individuais. Ele venceu todos os duelos individuais contra os zagueiros do Palmeiras, né? Contra o meio campo, enfim. 100% nos dribles. Para ser mais exatos, ele tentou 4 e acertou 4. 100%. Um chute na trave, né? Aquela jogada que foi o primeiro lance do vídeo. Ele recebe e joga para a direita e finaliza o Edson. Então, teve que agarra a bola, bate na trave. 4 faltas sofridas. Jogou na direita, jogou na esquerda, jogou centralizado. Ninguém no Palmeiras segurou. O camisa 10 do Corinthians é realmente muito diferencial. E aí também peguei essa imagem aí que está aparecendo na tela para vocês, né? E botei. Quando o Willian coloca na frente, esquece. Ninguém pega. Realmente, olha a velocidade, né? Olha como a saga do Palmeiras parece estar totalmente perdida ali, né? Correndo para trás, desesperada. E o Willian muito na frente, foi naquela arrancada, né? Foi depois de um escanteio do Palmeiras. A arrancada do gol impedido do Roger Guedes. E, enfim. O Willian, como eu falei, velocidade. Além da velocidade, algo muito importante que ele tem é a característica de mudar de direção enquanto está correndo. Então, muitas vezes ele está correndo numa direção, né? Ali em alta velocidade, a bola colada ao pé na sua condução. E aí ele troca de direção e acaba com qualquer defensor, né? Não tem como o cara prever aquilo. O Willian realmente tem essa característica. Além da finalização, do passe que ele deu para o Gabriel Pereira. O passe que ele deu para o Roger Guedes. Embora ele tenha demorado um pouquinho ao ponto do joelho do Guedes ficar impedido. Foi um passe bom, né? Uma bola enfiada ali. Já para o Roger Guedes pegar e dominar e ir para cima. Aí o Roger Guedes joga para a direita e finaliza. Faz um gol que, infelizmente, foi anulado. Então, tem muitas características. Fica até meio repetitivo falar sobre o Willian. Mas, realmente, cara. Quando eu atingir o 100%, vai ter que acontecer... Tomara que não aconteça, né? Claro. Mas vai ter que acontecer alguma coisa muito grave para o Willian não sobrar. E se ele quiser, e parece muito o que ele quer, né? Parece que ele está bem compromissado. Porque ele veio para o futebol brasileiro. Ele não veio para o Corinthians para, entre aspas, mamar na teta do Corinthians. Para ficar ganhando dinheiro. Não, ele veio para jogar, veio para sobrar, veio para conquistar títulos. E se ele realmente atingisse o 100% o mais rápido possível, o Corinthians aí é quase certo ir para a Libertadores. E ano que vem, em 2022, o campeonato começando do zero, o Corinthians chega como candidato ao título em todas as competições. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um vídeo mais curto, né? Vale lembrar. Falei muito sobre o jogo e sobre o Cantillo no vídeo que saiu ontem. Hoje falei sobre o Willian, sobre a partida dele. E durante essa semana também vai sair a análise do Roger Guedes. E mais uma. Se vocês pedirem aí muito GP, Duke Herói, tem muita gente falando, né? Enfim, vocês escolhem Juliana. Então é só deixar no comentário. Deixa o seu like também, se inscreve no canal. É nóis que é o Tamo Junto. Valeu! Vai Corinthians! Tchau, 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 tchau.